Beijinho no ombro para o recalque passar longe. Beijinho no ombro só para as invejosas de plantão. Essa letra da Valesca Popozuda, cantora de funk, foi feita por ela e agora ela conta para a gente o que ela pensa sobre a letra hoje. Oi, gente, aqui é a Valesca Popozuda. Então, na época de Beijinho no Ombro, o cenário era diferente do atual. Não se falava de sororidade, empoderamento, como hoje. O mercado musical feminino lucrava muito com a competição. Atualmente, lancei Faz Direito com o Tati Quebra Barraco, que há 20 anos atrás éramos colocadas umas contra a outra pela mídia. Mas nunca tivemos problemas pessoais. Tanto que hoje nos unimos para exaltar o poder feminino, gente. E é sobre isso, tá bom? Beijos. Então, acho que ela foi honesta, né? Ela setou a rota. Que rota é essa? Naquele tempo fazia sucesso você investir na competição feminina. Hoje não faz mais, hoje você tem que investir na sororidade, que, aliás, ela citou, que é uma expressão típica desse universo. É claro que quando você começa a investir numa ideia, você não pode investir na ideia de que agora um negócio é fazer música entre irmãs, e quando você vai fazer uma declaração, dizer que isso não é verdade. Pô, né? Entende? Na realidade, isso é um dos maiores exemplos. Acho que o Adorno, vendo esse tipo de coisa que a gente vive hoje, ele diria, eu avisei, eu avisei. Quer dizer, é um dos maiores exemplos como toda atividade cognitiva e produtiva do ser humano é capturada pela lógica mercantil, né? Então, é evidente que continua havendo competição profissional. É evidente que homens e mulheres competem. E, à medida que essa competição for ficando pior, os espaços vão sendo ocupados, e você vai tirando uma e outra. Só que agora, entre as meninas consumidoras de música, é legal você vender a sororidade. Então, se você não vender a sororidade, você não...